Viver no Rio de Janeiro é meio que parecido com a música do Racionais, da ponte para cá. Do centro para lá, para a zona sul, tirando as favelas, as coisas funcionam. Você pega o trem para descer, é uma outra história. Aqui na Praça Seca a gente tinha uma diversidade de ônibus muito grande, que a gente ia para tudo quanto era lugar e funcionava. Criaram um BRT com a falsa sensação de que ia funcionar, não funcionou. Um espaço que eu fazia com um ônibus, hoje eu tenho que pegar dois, sou obrigada a pegar dois. E se eu não tiver um Rio Card, eu não consigo pegar. O mesmo que começou com um real, hoje vale três reais. A gente tem um posto de saúde aqui, que é o Newton Petri, que pessoas de outros bairros vinham se tratar aqui e colocaram a clínica da família. Se você mora numa rua depois, você já não pode se tratar ali. E a gente vê como não funciona, como as coisas são tomadas sem a gente participar. Se a gente elege alguém, a gente quer que ele escute a gente, mas não funciona. Aqui é colocado, tipo assim, vai ser assim e vai. Nunca é o que a gente quer. Eu conheci o Freixo, foi ao contrário. Eu primeiro conheci a Luciana, num debate feminista que teve sobre mulheres carcerárias. Daí eu acompanhei no Facebook e fiquei sabendo que ela seria a vice do Freixo. E daí eu comecei a acompanhar, entrei na página do Freixo. E assim, eu achei legal, porque se a cidade fosse nossa, ela é ouvida, né? É pra que a cidade seja nossa. Na favela, a praça é rodeada de favela. Tinha umas vans que davam a mobilidade pros moradores subirem e criminalizaram essas vans. Se alguém quer chegar num determinado local, não tem. Não tem essa mobilidade que a galera daqui precisa. Eles sobem a favela, fazem proposta e depois que ganham, esquecem a gente. Eu fui na Zona Sul, eu fui conhecer a Zona Sul assim, tem menos de um ano, né? E você vai lá, você vê teatro, você vê as coisas funcionando, você, caraca, parece que eu tô em outro mundo, né? Parece que eu vivo em outro mundo. E é exatamente isso, da ponte, né? Do trem pra cá, as coisas não são feitas pra gente, elas são impostas, né? A galera leva porrada diretamente e indiretamente. Vou tirar ônibus, vai ser assim, eles não reúnem. Aqui na Praça Seca só não tiraram mais ônibus, porque a galera foi pra cima, né? Queriam tirar um ônibus que tá aqui mais de 30 anos, que ajuda a gente bastante, né? Que vai direto pro centro. E eles não deixaram, e foi por isso que eles não tiraram, eles não tinham tirado, né? As emoções que tiveram também, eles não perguntaram, você quer sair? Eles tiraram, né? Foi na base de muita porrada. E essa foi diretamente. Então é isso, é o Fecho com o Freixo, porque vai ser uma participação nossa, né? Se a gente quer eleger alguém pra que ele represente a gente, a gente quer que ele ouça a gente, né? Pra que funcione aquilo, pra que a cidade seja a nossa de verdade. Então é por isso que eu fecho com o Freixo, com a Luciana e é 50.